No nosso mundo, a gente tem que dar o nosso... Meu Deus, eu matei o Creighton! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de novo Em Caspitula junto com o Zee Eu, 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 eu O que você aprontou, Zero? Nada, eu nada Zero, por que tá tudo destruído na nossa ca... Meu Deus, Zero, por que tá tudo destruído? Que que é esse gatinho? Não sei, mas tem... Um é, gatos espaciais Meu Deus, amor, é aqui... Lembra daquele meteoro de gato? Lembro, mas eu não lembro desse rombo, assim Pois é Ó, ferro! Por que tem tantos? Deixa eu minerar Eu vou matar um Não sei, eu vi um com chapéu Eu tô correndo loucamente atrás dele Todos eles tem Eles trocam alguma coisa legal? Esse gato é muito rápido, velho Peguei, peguei o Morphe, peguei o Morphe Eu também peguei o Morphe Tá, então eles só vieram aqui Mas e esse rombo agora? Pra destruir nossa casa Ah, meu Deus, quase caiu aqui, ó Quase caiu no banco Ah, e agora é bem quando a gente arrumou Olha aonde caiu dois meteoros, Ney Uau Quase destruiu Rica Pancita Meu Deus Olha Foi met... Meu Deus, Ney, tem metróleo em tudo quanto é lugar Ah, meu Deus Nossa, até crachei Ah, não Bom, amor Que? Tem muito buraco E agora? Meu Deus do céu Olha aquele lobinho Lobinho Ó, ele tá matando os gatos Peraí Ué Cachorro zumbi Cachorro zumbi? Eu acho que ele é mau Pera, não matei não É, ele é mau Eu acho que ele veio do espaço também Mas ele tá seguindo os gatinhos Aqui, amor Deixa eu ver Cadê ele? Caramba, que da hora Mas ele tá empinotizado Vai, come esse gatinho Come esse gatinho Vai, vai Come esse gatinho Vai Meu Deus Tá tudo rombado aqui, ó Ah Caiu alguma coisa dentro do Rica Pancita? Não Caiu em volta Aqui na nossa cidade toda Sim, eu vi Mas não destruiu nada, né? Não Só o mapa Ai, destruiu Ah, não O banheiro Não O banheiro não Onde vamos Fazer as necessidades O que é o banheiro? Olha o que aconteceu O banheiro não E o lixo Ah, tá de brincadeira Olha o rumo que fiz Ainda bem que a gente não chegou a construir ainda A praça da igreja A praça da casa Quer dizer A praça da cidade Destruiu todo o meu lixo, gente Meu Deus Sabe o que eu acho que Nossa Olha que da hora esse bicho Corre aqui, amor Tô indo Que bicho Ah, meu Deus Ah, nele Só tô com a armatura Ah, é? Ah, né Tô falando Vamos, Clayton Ih, eu acho que eu bati no Clayton Ih, morre Vai me matar Clayton, para Para, Clayton Shhh Ah, obrigada Clayton, senta Senta, Clayton Ei, pera Parece que o Clayton tá morrendo Tá mesmo Eu bati nele? Ué Ele não come? Hum, não sei Tenta dar alguma coisa Pode me bater Zumbi Ué, eu tentei dar comida cozida Mas ele não comeu não Tenta dar carne, semente Não é Grama Não sei Olha, eu acho que pelo início frenético que tivemos Precisamos Urgente Daquele De likes Exatamente Isso que eu nem ia falar Porque eu tô com muito triste Eu não quero construir todo esse chão aqui, não Ah, eu tô construindo já Mas não foi likes Não vai ser o que vai reformar A gente vai precisar também, mamãe Vai lá cozinheiro Enquanto eu arrumo Vai fazer Aquele 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 coisa que impede De proteção, né De proteção, né Mas a gente não consegue ainda Por quê? Porque a gente precisa de Fragmento de meteoro Tem o de gelo De fogo Ah, a gente tem Então faça Tá, ainda não Primeiro Vamos mostrar o que sobrou Mamori Mamori Já pensou se isso cai em cima do Rickapancita? Aí A gente vai morrer de fome Vamos viver o Tock Dead Vamos A gente vai ter que começar a se atacar aqui É que eu entrei e já crachei logo em seguida de novo Esse Esse Tá, bom Vamos lá Mostrar o que aconteceu aqui no 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 Nosso mundo A gente tem que dar um Meu Deus Meu Deus Eu matei o Clayton Não Burro Passou na minha frente Eu tenho que fazer outro Clayton Clayton burro Burringão Não Clayton Burringão Animal mutante Bom, vem aqui Aqui, ó A gente construiu aqui O nosso Bagulho de experimento Aqui pra gente fazer A nossa Nossos experimentos Os monstros Os necromaniacos Falando isso aqui Já tem todo o monstro da Nenha Aqui, todo pronto Ela vai montar daqui a pouquinho Só falta o pé Cadê o pé? É, eu que tenho que montar Né, mano? É o pé de porco Tá com você Ué Ah, não Tá comigo Ah, tá com a Mori Ah, tá Não, tá na máquina Tá comigo Bom, tá E aqui em cima Nós temos a nossa biblioteca Que a gente acabou de fazer aqui Era pra inaugurar hoje, né? Mas aí aconteceu o imprevisto É, né? Nossa livroteca Tá, vamos morir Vem aqui construir o seu bichinho Ahn Porque a gente quer ver Como que ele vai ficar Tô indo O bom desse material Sabe qual que é? É que ele já vai dar Uma planadinha na nossa cidade É que ele, é Nivelou todo o mapa, né? Aham Exatamente Nivelou pra baixo Mas ele nivelou Tá, Lucas Eu vou guardar aqui Umas coisas que vocês me deram Pra mim fazer os craft Mas que eu não preciso mais É, porque a gente já tava fazendo Já, né? Tudo aqui, ó Tudo isso aí Isso aqui também Isso aqui O que é mais que precisa Aquilo é Tá Isso aqui também a gente pode usar Me fala O que que eu vou precisar, Lucas? Oh Lucas Oi O que ela vai precisar? Fale pra ela Você só vai precisar de nada Só os itens aqui A cabeça do aldeão Eu não sei, pai O corpo do Enderman A patinha Os bracinhos aqui O Esqueleto Onde tá o bracinho? Aqui em cima Ah Aí Pronto, é só montar aqui em cima Na coisinha aqui Onde? Aí, ó Clica com o botão direito aqui, ó Sem nada na mão, amor Segura shift Clica Shift Vai clicando, mamãe Eu consegui abrir aqui, ó Cuidado pra não clicar pra ela, hein Aê E sumiu os frascos daí Você vai precisar dos frascos também Vou jogar ali você, amor É, guardando todo o baú Você vai precisar de um frasco de sangue E um frasco de alma Pode montar já, né? Pode montar Vai montando aí que eu vou vendo aqui, ó Quantos euros foram sacrificados pra encher esses frascos? Um sete Chateado Ué, cadê, amor? Pronto E os bracinhos? Pui, já Tá aqui, ó Ai, que os bracinhos são tão finos que não dá pra ver O que eu faço agora? Agora você shift direito Shift... onde? Não, você fecha isso aí E aperta com shift com o direito Ué, a neia tá vendo, eu não tô vendo Tô triste Ué Aonde? Não sei, em algum lugar aí Aí Ah, ele ficou lindo, cara Meu Deus Ah, eu quero ver Meu, ele tá muito lindo E agora, como é que eu tiro ele daí? Agora, você vem pra cá Vem pra cá que ele vai teleportar Como é que tá esse bicho? Ah, amor, ele tá muito lindo Ele foi certinho Só meu que nasceu bugado Ele parece um anãozinho Ainda bem que o Clayton morreu Como assim? Vamos criar outro Clayton Clayton 2.0 Olha só que da hora, cara Ele ficou lindo, né, Mori? Caramba, ele tem 135 de vida O Clayton era uma bosta O Clayton só tinha 50, só Você tem que escrever o Clayton assim, tá? O Clayton ruim, cara Olha, olha, olha Olha esse bicho, que coisa mais fofa Mas ele não se mexe quando... Ó, tá vendo? Ele tava sentado Não muda Ah, ele não muda? Não Que legal E tem nome já ou não? O Clayton é o melhor amigo Qual que era o nome dele, Zero? Que tinha nos comentários? Não, o inscrito só comentou o que era pra colocar Ele não comentou o nome Tá, mas a gente colocou o pé e o corpo errado Que ele mandou colocar Ah, a gente fez meio que a contrária A gente fez umas modificações Qual que vai ser o nome dele, Mori? Ah, ele é muito fofo, Mori Ele tá sentado? Não Ele é lerdo mesmo Ou ele tá sentado? Acho que ele tá sentado Ó, que coisa fofa Não, agora ele tá Free to moon Agora ele anda Ele não gosta de andar, eu acho Acho que ele é gordo Acho que ele é da neia É, ele é meu mesmo É meu mesmo Não gosta de andar Olha Cheguei aqui, finalmente Eu acho Caiu de meteoro também Que... Eu não sei que nome que eu vou dar pra ele Ah, ele é muito fofo, cara Eu não sei Eu quero ajuda Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Vem aqui Deixa eu ver o Cleiton Ô, Cleiton não Saudades de Cleiton Deixem nos comentários O nominho Eu acho que o nome desse daí Vamos ver O nome bem bizarro Mas eu tenho que ver Mas o que é isso? Já sei o nome pra ele Ficou muito tranquilo Em homenagem ao meu avô O que você acha? Ah É porque meu avô tem um narizão assim, ó Ah, tá Eu pensei que você ia falar Que seu avô era mais ou menos assim Que seu avô é um aldeão Pode ser o nome dele, amore? Vai ser o nome do seu avô? Vai ser O que você acha? Tá bom Wonderlay Vai ser avô Não, Wonderlay, mamãe Wonderlay É, aí a gente pode apelidar ele de Wandinho Wandi A gente pode apelidar ele de Wandi Wandi? É Não Wandi, né? Eu não queria dizer não, mas ficou muito legal esse vídeo Ele ficou muito... Ele ficou muito legal, cara A gente vai fazer vários dele, eu acho Ah não, o meu tem que ser único Ah, o meu tem que ser único Tem que ser único meu Caraca, que maneiro, velho Na moral Eu tô com os olhinhos brilhando Eu vou roubar a Daneia enquanto ela dorme Não vou porque não dá, né? Ô Zera, você falou que o seu também tá quase pronto, né? Vamos lá fazer o seu Qual que vai ser o seu? Eu acho que você ficou com o recalque do Daneia Eu acho que vai ter que ter Você que ficou com o recalque Eu também, mas eu sei, eu também Ó, o meu vai ser meio que... Ó, ó, ó Vamos colocando aqui Só vai vendo O do zero foi os gomelos? Eu não consigo ver, Zera Eu não mostro aqui Não mostra? O do zero foi os gomelos que sugeriu também ou não? Não, eu acho que não Ah, tá Cadê? Não, porque pediu pra comentar no próximo... Nossa, vou te falar, hein Ele tá bugado ou não? Eu não sei O Daneia ficou deitado certinho O meu tá deitado certinho também Ah, o meu, só o meu aqui Posso Vou criar outro, vou criar outro Tinha que ser o do Nane, né? Pra ser todo bugado Nasce Amor Eu vou embora Eu vou embora, mas que merda é essa? Cadê ele? Nossa Cadê os pezinhos? É pé de galinha? É pé de galinha, amor Meu Deus Mas que merda É a melhor coisa, hein? O braço dele é maior do que o corpo todo Eu vou morrer Ele parece um gorila Meu Deus Caraca, que merda, velho Calma, calma Deixa eu ter ele sentado Amor, coloca aquele negócio que não... O Vandinho tá bem? Não sei Ele sumiu Deixa eu ver ele sentado Ah, ele sentado não tem diferença Eu acho que tá bem Ah, tá aqui, tá aqui O Vandinho tá bem O Vandinho tá bem Meu Deus, cara Que da hora Ai, eu vou criar um também Eu quero um Cuidado Ó, 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 ó O Vandinho, ó, Vandinho Ó, Vandinho Nossa, mas tá com uma velocidade de ataque esse bicho, hein? Olha Nossa, o Vandinho Você viu? Muito bom, Vandinho O Vandinho já deu um gancho pra baixo Um gancho pra cima Um gancho pra baixo Um gancho pra baixo Um gancho pra baixo Vixe Ô, por que que o Vandinho tem mais vida? Eu não sei, cara É, que é meu, né? Ué Tô com o recalco aqui do Vandinho também Olha isso Porque, tipo, eu acho que o seu não tem tanta vida Sabe por quê? Por causa da Lula e da Galinha É Se eu disser que eu crachei de novo O meu é muito boss É muita emoção, cara O Daniel P Bom, pessoal Então, espero que vocês tenham gostado A gente precisa muito aí da avaliação de vocês Do comentário de vocês Falando se você tá gostando da série ou não De comentários falando Pô, seria legal se fizer isso Fazer tal coisa Isso estrutura demais o nosso conteúdo Ajuda, né? Ajuda a gente, beleza? A gente tá de mudança, então Tá meio corrido Diminua algumas coisinhas assim Mas a gente vai fazer o máximo pra postar os três vídeos por dia E deixa o nome pro bonequinho do Vieiro Isso aí A gente se vê no vídeo que vem Com mais um De Onde Vem De Onde Vem Tchau Tchau